Fala, meus amigos e minhas amigas. Eu queria, antes de mais nada, prestar a minha solidariedade ao companheiro Tiago dos Reis, do Plantão Brasil. Tiago vem sendo bombardeado, covardemente atacado, pelas milícias do Bolsonaro nas redes sociais. Por conta de um problema de origem pessoal que eu não quero aqui adentrar no mérito, haja vista que eu não conheço dos autos. Mas eu queria avisar a vocês, informar a vocês, que eu li a entrevista que o Tiago prestou ao Correio Brasiliense. E eu digo, Tiago, do fundo do coração, amigo, eu acredito na tua palavra. Analisando a coisa friamente, você tem razão. Eu acredito na tua versão. E se vocês puderem dar uma força para o Tiago dos Reis, é muito importante. Porque nos piores momentos, quem estava lá na luta era ele. Juntamente com outras pessoas, como também esse amigo que vos fala. Tiago, estamos juntos. Força, essa tempestade vai passar. Sem delongas, eu vou direto aqui ao ponto do vídeo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma reunião da cúpula da União Europeia com a CELAC. E lá, o Lula, mais uma vez, mostrou a que veio e detonou os extremistas que atacaram o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Curtam o nosso vídeo aí, para que o vídeo ganhe repercussão, principalmente nessa plataforma YouTube. Está aqui a manchete. Lula disse que agressores de Alexandre de Moraes são animais selvagens. E, de fato, eles são isso mesmo. Aqui abro asfas para o presidente. Nós precisamos punir severamente aqueles que ainda propagam ódio. Como o indivíduo que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Um indivíduo como esse é um animal selvagem, não é um ser humano. Segundo Lula, embora seja legítimo discordar de algo, a agressão, os xingamentos e a falta de respeito não devem ser tolerados. Lula reforçou a importância de retornar à civilidade. Afirmando que é possível alcançar uma sociedade mais harmoniosa e que aqueles que adotaram práticas neofascistas no Brasil devem ser repreendidos para que aprendam a ser civilizados novamente. Não é a primeira vez que isso acontece. É bom que nós falemos. Cadê a punição daquele camarada que xingou o então advogado Cristiano Zanin, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal? Cadê aquele camarada? Os agressores do Moraes, segundo analistas do meio jurídico, podem pegar até seis anos de cadeia. Mas seria interessante que crimes como esse, a linha de investigação, o inquérito, a fase do processo deveria ser mais célere. Porque com isso você coíbe outros agressores que porventura também sigam um exemplo desses que atacaram não apenas o ministro Alexandre, mas também a sua família. O filho do ministro Alexandre de Moraes levou um tapa, segundo versão, que foi dita na imprensa que o óculos foi embora. Então, amigos, não é a primeira vez o ministro Gilmar atacado em aeroportos, atacado em Portugal, agredido verbalmente. Eu vi comentaristas da Globo News afirmarem, por exemplo, que o ministro Alexandre de Moraes praticamente não pode sair de casa. Aí tem gente que diz Ah, é o Todo-Poderoso, é o cara que faz o que quer. Não, amigo. A vida do Moraes está complicada, irmão. Eu queria ver gente como essa que comenta esse tipo de coisa passar pelo que o Moraes passa. Tá certo, ele tem poder? Tem. É ministro do Supremo, é presidente do TSE. Mas quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Ele não pode agir contra o que diz a lei, a Constituição. E qual é a consequência disso? Essa perseguição interminável. Culpa de quem? Desse Bolsonaro. Culpa de quem? Desse Moro. Culpa de quem? Desse Dalanhol. Quem começou tudo isso foi justamente esse pessoal da Lava Jato. Culpa de quem? Do Jornal Nacional que demonizou a política. William Bonner. William Bonner. Vossa senhoria sabe. Tanto é que a metodologia de entrevistas agora na última eleição foi completamente diferente. Em 2018 fiquei assim chocado com o nível de agressividade das entrevistas que eram feitas com os candidatos a presidente da República. O Haddad foi para o Jornal Nacional quase não conseguia falar. Já em 2022 talvez observando os erros de outrora eles deram uma amenizada. Eles deixaram os candidatos falarem mais. Todos eles. Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, Simone Tebeti. Aqueles que foram para o Jornal Nacional falaram mais. E os jornalistas foram mais educados. Ou menos rudes. porque eles observaram. Não, a gente tem que dar uma parada porque do jeito que está chegar o tempo. O Jornal Nacional antigamente fazia programa fora do estúdio e eram vacionados. Isso no governo Lula. O pessoal juntava assim uma multidão. Faça hoje. Eu duvido o Jornal Nacional sair do estúdio porque o ódio que foi plantado lá atrás está brotando agora. Já tem brotado há algum tempo. forte abraço a todos vocês e a luta continua.